Tati Rocha, é uma almofada laça, é um laço almofada, que que é isso hein Tati? Bom dia, bom dia a todos, essa almofada é uma almofada que pode ser colocada em quarto de bebê, pode ser colocada na sala, no quarto também, dependendo da cor que você faz, é muito mimosa e é muito fácil, é pra iniciante fazer essa almofada. Olha, antes eu queria te dar um presente, não sou eu, né, é meu pai que queria te dar um presente pra você, olha o Toninho, que isso Toninho, obrigado, olha só que pintura linda hein Toninho, obrigado pelo carinho, um beijo aí pro Toninho, que é o pai da Tati, ele tá sempre aí nas redes sociais, vou guardar com muito carinho, viu Toninho, parabéns, família de artistas pelo visto hein, obrigado Toninho. Olha, e essa almofada é super fácil, ela a gente vai fazer com pouco tecido, claro que a medida que eu passei é pra essa almofada laça, lembrando que você pode multiplicar as medidas pra você ter uma almofada maior, ou menorzinha também, aí é legal fazer um composê. Pra essa almofada, o que a gente vai precisar? Eu separei aqui o tricoline, tá, ele é 100% algodão, esse aqui também tem na África, é uma, é assim, é... Essa almofada laça, você vai até procurar pela internet, você vai ver que ela é feita bastante com poá, tá na moda, tá bombando essa almofada laça pra decoração de casa. E aqui a nossa medida, olha, quer ver o que eu vou usar aqui? Eu vou usar 60 por 50, tá, uma vez só. Então, 60 centímetros por 50. Essa medida com uma vez, essa medida você vai fazer uma almofada. Preciso dessa e uma faixa também que tá aqui, essa faixa, eu tenho aqui ela na medida de 15 por 50, tá? Então, é uma faixa que a gente vai ter aqui na mesma estrutura, no mesmo tecido. Lembrando que vamos primeiro, a gente vai primeiro fazer a faixa. Se você não tem máquina de costura, você consegue fazer essa almofada também costurando a mão, ou se preferir, usando a cola pano. Dá pra costurar a mão, não precisa necessariamente ter uma máquina de costura. Com a faixa, que a gente vai, essa faixa centralizada no meio, o que que eu faço? Primeiro de tudo, eu vou dobrar ela no sentido do comprimento maior, tá? O comprimento mais largo, eu venho, dobro ao meio e vou passar uma costura reta na base, deixando uma abertura aqui aberta pra você poder fazer o desvire dessa faixa. Aqui não tem segredo, tá? Eu trouxe ela já adiantadinha. Se você preferir, pode assentar com ferro, olha, joga a costurinha até pra sua lateral aqui. E aí, eu tenho essa faixa, eu vou reservar ela. A faixa reservada, com a minha, o meu tricoline maior, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir ele, justamente, na minha parte maior, tá? O comprimento, a parte mais larga, eu vou dobrar também ao meio. Fiz isso. Aí, o que que eu quis fazer aqui? Se você não tiver ou não quiser, não tem problema, eu quis colocar um pompom. Ah, eu acho que valoriza, hein, Tati? Eu valorizo, né? Um frufru aí, né? Valoriza, viu? É, olha só, é um viés, tá? Com um pompom aqui pra unir o composê. Eu só alfinetei aqui, tá, gente? Pra que a costura fique perfeita, a gente vai costurar, passar uma costura reta nesse meu pompom, esse meu viés, que poderia ser uma passamanaria, o que você preferir, alfineta de um lado e de outro. Então, olha, eu vou mostrar aqui, coloquei o pompom pra dentro, tá, do tecido, eu vou colocar direito com direito, estampa direita com direita e vou passar uma costura, então, nessa minha, nesse meu, pra passamanaria, nesse meu viés, pra poder fazer com que ele fixe aqui. Ó, enquanto isso, nós estamos ao vivo, não esquecer de mandar a sua mensagem, eu vi que tá chegando muitos beijos, e a Pri tá te mandando um beijo, lá de Piracicaba, o Ricardo tá aqui, mandando um beijo especial pra você, um grande abraço, Ricardo. A Helenice também, um beijo, professora Helenice, aqui de São Paulo. Um beijo. A Rosana tá assistindo, encantado, com o luxo do seu trabalho, que seja um ano próspero e abundante, obrigado pelo carinho, Rosana. Jéssica, assim seja. Jéssica também, esperando a simpática Tati, de São José do Rio Preto, a Dagmar, como sempre, acompanhando, um beijo, Dagmar, obrigado sempre pelo carinho, e não esqueça de falar da onde, né, de que cidade vocês estão nos assistindo, é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, é da Bahia, é de Belo Horizonte, ou é igual a Thaís, que tá te mandando um beijo, de Brasília também, é o Brasil inteiro, acompanhando, muito legal aí, todos vocês, participando. Aí, aqui, ó, facinho, tá, se eu for puxar a linha, cortei, fiz de um lado, tudo que eu fizer desse lado, vou mostrar aqui, ó, porque quando a gente desvirar... Ah, o acabamento, né, Tati? Olha que legal, hein? Olha só, fica outra coisa, né? Costurando bonitinho, ó, aqui você deixa, tá, pra dentro, olha. Aqui, o seu frilo, né, esse pompomzinho que a gente utiliza, ele vai ficar com esse acabamento. Tudo que eu fizer aqui, tá, eu vou fazer na lateral também. Fez primeiro essa parte da passamanaria, eu prefiro, porque aí você vai ter controle melhor da sua fita, você vai passar ainda da peça, né? É verdade. A gente vai ainda deixar ela do avesso, olha, ainda tá aqui. E aí, eu vou passar uma costura reta, também com o pezinho de máquina, aqui na minha... Eu prefiro deixar essa parte aberta, porque é onde eu vou colocar o meu laço, pra fazer o desvire da peça. Fica mais fácil, depois, se você quiser passar um ponto invisível, você vai perceber que não vai aparecer. Passou uma costura reta, tá? Deixou um espaço aqui de uns 5 centímetros, sem a costura, dá o retrocesso e faz a mesma coisa. Desvira, olha que facilidade que a gente vai ter aqui já. Olha, que encanto que ficou. Não é? É muito fácil de fazer. E deixei aqui a minha parte abertinha, vou colocar o enchimento acrílico, tá? Pra quem não conhece o enchimento, é o enchimento mesmo que vem de boneca. Ele, ó, você abre ele, tá? Pra encher a sua almofada, faz assim. O importante é ela não ficar com muito enchimento, porque senão ela vai ser difícil até de manusear. O gostosinho, ó, é essa parte fofinha dela. Aqui, ó, pra gente fazer, ó, um laço bem lindo, maravilhoso. Lembra da faixa que a gente vai colocar lá no centro? Eu prefiro colocar primeiro a faixa, eu posiciono ela no meio, tá? No centro, olha. E aí, aqui, eu deixei um excesso de tecido, justamente, nós vamos passar uma costura reta, tá? Bem, deixa ela ajustada, da onde que você prefere. Fechando ela. E aí, você vai fazer o recorte dessa sobra e vai colocar pra dentro da faixa. O excesso. O excesso, não tem segredo. Por que que eu falo, se quiser dar um nozinho aqui também, aí fica do seu gosto. Assim, pelo menos, eu acho que fica um acabamento mais bonito. Ah, fica bem legal. Dá pra perceber bem aí. Dá pra perceber. E aí, pra ela ficar mais burrita, né? Agora é a hora do brilho. Que a gente gosta, né? Brilho. Eu quero, nossa, menina. A gente quer fazer pra um quarto de bebê ou pra nossa sala. Vem aqui nesse centro, tá? Dessa nossa faixa. A gente vai vir aqui com o nosso aplicador de pérolas. Muitas pessoas me perguntam se, inclusive, até crianças conseguem aplicar. Sim. Você não tem aqui contato nenhum com... É muito fácil e simples. Você só precisa, olha, de um grampinho que vem no próprio kit. Ele acompanha o jogo de pérolas. As pérolas são ABS. Ou seja, qualquer pérola ABS consegue fazer aplicação aqui no aparelho. Então, venho, coloco o meu ganchinho. Pode colocar ele, olha, e jogar nessa parte que tem a perfuração, um buraquinho aqui na base. Vou escolher uma pérola aqui, bem bonitinha. Lembrando que você pode usar pérolas de tamanho 2, 4, 6, 8. Tamanhos e cores diversas também. E o importante é colocar a sua pérola metade pra fora e metade pra dentro. Tati, como eu sei que o tamanho desse aplicador, olha, porque eu consigo rosquear e tirar ele... Ah, tira o tamanho dele. E é só mudar. Como eu sei que essa rosca dá certinha na pérola? Porque se não for, ela simplesmente vai cair. Então... Ela não cabe na abertura. Isso, ela não cabe na abertura. Então, ou seja, pra você saber, você vai sentir que a pérola vai encaixar perfeitamente. Olha, fiz isso, meu ganchinho tá aqui embaixo. Vou ver, por que eu falei de colocar primeiro o laço? Porque agora sim, ó, eu venho exatamente no local que eu quero fazer a minha aplicação, ó. Tá, aperto e solto. Olha só. Vou fazer mais uma. Ela é muito gostosa. Até quero mandar um beijo pra Letícia, que é filha da Katia Leal. Dá um beijo, ela adora aplicar as pérolas e a mãe ajuda, porque você pode aplicar em customização em roupa. Eu vou até trazer. Calma, a pérola, calma. Tem que pôr a pérola. Ah, é verdade, né? Tem que pôr a pérola ainda. Calma, ela tá ansiosa, quer passar... É que a gente olha as peças da Katia, depois eu vou mostrar com calma. Tá cheio de coração, ela tá aplicando pérola em tudo que é lugar. Olha, é muito rápido, sabe? A gente brinca. Ela vai aplicando pérola e vai subindo a audiência, né? Olha lá. Agora, agora, ó. Tá pegando, ó. Olha aí, ó. Isso, olha. Outra coisa que as pessoas me perguntam também, bastante, tá? É se a pérola sai com a lavagem. Pode ver que eu tô com o dedo aqui, ó, né? Tô... Cutucando. Cutucando aqui, então, não sai. Aqui embaixo, olha atrás, só pra você entender, essa garrinha, ela fecha quando você faz a aplicação no tecido. Essa parte aqui, mesmo que ela ficasse na roupa, em contato com a pele, ela não machuca, nenhum tipo de alergia. E ali você trouxe no bórezinho, trouxe em sacola, trouxe no jeans. No jeans é muito legal brincar de pérola, faz um sucesso enorme. Olha, eu vou até trazer depois no jeans, viu? No jeans. Porque, é... Às vezes você tem alguma peça que você queira customizar, a roupa, que está guardada no armário, quer dar uma cara nova e a gente sabe que em shopping é caro, né? Então, hoje em dia, a gente tem que reutilizar o que a gente tem. Coloquei aqui a minha pérola, olha. Tá? Coloquei ela na metade, né? Pra dentro e pra fora. E venho aqui, olha. Só... Não preciso fazer nem força, tá, gente? É isso, olha. Ela fica... Eu vou mostrar até essa aqui, o bastante que eu fiz. E... Claro que... Ela fica cheia de príncipe. Ela fica cheia, né? Olha. Fica lembrando que assim... Parece uma tiara isso aí, olhando assim, ó. É, você sabe que também poderia ser... A ideia que você deu, com certeza, poderia fazer uma tiara aqui. É... Um laço, né? De fita também, pra cabelo. É... Se você quiser falar... Ai, Tati, além... Olha, a pérola fica chique, né? Olha como valoriza. É impressionante como esse aplicador de pérolas, ele valoriza o trabalho, né? Aqui, a Tati trouxe... É... Eu não sei se os meninos mostraram o bórezinho. E o jeans, que eu acho legal mostrar. Mas o pessoal pergunta assim, eu posso aplicar no jeans, eu posso aplicar em bórez? Como é que é? Eu posso aplicar aonde o meu aplicador de pérolas, Tati? Olha, Doutor, superfícies tem de jeans, tecidos, a gente fez a aplicação já em costuras também, roupas. Tudo que você tiver, que você queira customizar, mas também se você faz uma costura pra decoração pra sua casa, pode fazer essa aplicação. E lembrando que também não é só pérolas, a gente gosta de um brilho, gosta de brilhar. Agora ela vai trabalhar com a canetinha de strass. Olha como é fácil, ó. Essa canetinha de strass, é só você colocar ela, ela é bivolt, tá? Então, coloque ela na parte, ela é elétrica, ela tem esse bico que aquece com o calor do seu bico. A gente só coloca aqui do ladinho um strass, ou onde você preferir. Lembrando que o strass também tem tamanhos, esse é o SS30. Já tá com a cola atrás. Já tá com a cola atrás, ele vem assim. É só você segurar, se você quiser, dependendo da sua superfície, você pode segurar até 30 segundos, por exemplo, num jeans, né? Pra você fazer a fixação. Aqui, olha, eu tô com tricoline, basta segurar, eu gosto até de uns 15 segundos. Faz mais um, só pra ver que é fácil, Tati. Olha lá, olha. Ele é brilho, né, gente? Olha. Vou fazer desse ladinho. E aí, esse então, olha, ele é bem prático. Lembrando que o strass também não sai com a lavagem. Então, pode fazer sossegado, lavar suas peças. Eu, inclusive, apliquei strass até em sabonete. E o legal é que em vários tamanhos você brinca com strass. Olha lá o resultado, que espetáculo. Meninos, mostrem as peças da Tati. Eu vou mostrar o kit de hoje pela África. A Tati, ela tá uma loucura, hein? Já coloca o site pra mim, Bel, pessoal, todo mundo visitando o site, hein? A promoção é hoje, pra você aproveitar, hein? Eu acho que é a última oportunidade, a última chance de você poder ter esse kit por apenas R$ 249,90. Ele estava R$ 329,80. É um kit completo. Por quê? Mostra aqui pra mim, por favor, Toninho. Ele vem um aplicador de pérolas com quatro tamanhos diferentes pra você poder brincar com a pérola. Isso é muito legal e muito importante, porque você vai trocar o tamanho das pérolas. Mas, Doutor, você vai mandar pérola pra mim no kit? Vem mil pérolas, claro, pra você já começar a brincar. E os grampinhos? Claro que vem junto. Então, o grampinho vem junto, ó. Tá vendo aqui o grampinho? Vou colocar do lado da pérola aqui, ó. Ele vem junto com as pérolas, com o aplicador e quatro tamanhos diferentes. E além do pérolas, vem o aplicador de strass, que também você vai poder trabalhar com strass de diversos tamanhos. Aqui atrás, ó, é bom que o câmera tá mostrando. Aqui na frente dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? São diversos bicos que você troca e trabalha com strass de diversos tamanhos. E o strass, você vai mandar mil strass pra você poder já brincar. E a pinça é legal, porque com essa pinça aqui, ó, você vai lá, pega o seu strass e coloca. Ou com o próprio biquinho dessa canetinha, que é bivolt, serve pro Brasil inteiro. Por apenas R$ 249,90, aceitávamos o kit completo. Aonde tudo isso? No africanartesanato.com.br. Vai no site agora. Lá tem mais de 600 estampas de tecido com preço incrível. Material pra você trabalhar com costura criativa, com tricô, com bordado, com pintura. Tudo no único lugar. africanartesanato.com.br. Mas, Doutor, eu não tenho site, eu posso pedir pelo WhatsApp? Pode, coloca grandão, pro pessoal poder mandar mensagem agora. É a equipe toda de plantão pra vocês nessa segunda-feira. Pelo 0, operadora 11, 999452797, hein? O kit completo por R$ 249,90. Se você customizar duas, três roupas, como as peças que a Tati trouxe aqui, eu quero que mostrem, você já paga o kit com facilidade. 0, operadora 11, vou repetir, 99452797. O pessoal de São Paulo pode, pessoalmente, lá na nossa loja, que fica na Turiaçu, 1267, em Perdizes. A Tati tá aplicando em tudo que é lugar, viu? Pérola, estraza, ela vai aplicando. Até caixinha de leite. Vamos colocar o Instagram dela, que já chegou no 7 mil, já fez dancinha, já fez sorteio, já fez novidade. Como é que tá lá, hein, Tati? É, graças a Deus, agradecer também todas as pessoas que acompanham, prestigiam as mensagens, o carinho, agradecer que é muito importante, é o que move, né? Que nos dá alegria, força. E é verdade, ainda vai ter sorteio, que Alan Max também me contactou, falou, olha, Tati, a gente vai separar pra você vários produtos e vamos fazer um super sorteio. Falei, então, maravilha. Tati Underline Rocha, Underline Oficial. E eu também estou no The Instagram. Se der tempo de colocar, viu? Coloca o meu The Instagram. É, arroba do Tamaio. É chique demais. Eu também estou no The Instagram. Não sei se vai ter dancinha. Mas, logo, logo aí, eu não estou igual a Tati, que já é uma digital influencer, como dizem, mas eu estou, aos poucos, conquistando novos amigos. Obrigado sempre pelo carinho. Arroba do Tamaio, quem puder seguir. E agradecer você sempre pelo carinho, pela sua audiência. Não esquecendo que o nosso programa é sempre de segunda a sexta, das 9h45 às 10h30, que com artesanato a gente quer trazer pra você esperança, alegria e muito amor. Faça o seu artesanato, que você vai se sentir muito melhor. Vai até esquecer os problemas do dia a dia. Fique aí com a Regiane, com o Revista da Manhã. Um beijo pra vocês e até amanhã. Beijo, pessoal. Obrigado. Tchau.